Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui do nosso curso de Power BI e dessa vez a gente vai falar um pouquinho aí sobre medidas dentro do Power BI, beleza? Então fica aqui comigo até o final que a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí vendo tudo sobre esse conceito de medidas dentro do Power BI a gente vai te apresentar as guias aqui da ferramenta também e essa aula vai ser top, beleza? Então galera da edição, roda a vinheta! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas Excel, VBA ou Power BI toda semana e se você quiser receber essas videoaulas de forma gratuita é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que a gente está falando por aqui e também se você quiser ser avisado da próxima aula dessa série desse mini curso que a gente está fazendo aqui é só você se inscrever e ativar o sininho das notificações aí porque toda semana você vai receber pelo menos 3 videoaulas ali de forma gratuita Tranquilo? O material para baixar está no link da descrição, beleza? Então é só você entrar lá e baixar, né? Esse material vai ter ali as bases, o Power BI que a gente está trabalhando E também, se você não assistiu os outros vídeos dessa série recomendo que você vá lá no primeiro vídeo procure aqui no nosso canal aonde está o primeiro vídeo a gente vai fazer uma playlist aqui com todos esses vídeos aqui desse mini curso e assiste desde o início para você montar na prática aqui junto com a gente Beleza? Então, bora para o conteúdo aí O que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui a gente está no Power BI, beleza? E antes de fazer as medidas propriamente eu vou te apresentar aonde estão as informações aqui Então aqui é a parte que a gente gera aqui o nosso dash, o nosso gráfico Aqui, que é a guia relatório, beleza? E aqui do lado eu tenho outras duas guias, tranquilo? Tem a nossa guia, que é a exibição de dados, beleza? Então eu vou clicar nessa guia aqui E aí o que vai acontecer? Aqui a gente consegue ver todas as informações da nossa tabela, tá vendo? Aqui a gente consegue fazer colunas novas com fórmula A gente vai te mostrar aqui uma fórmula, por exemplo Para entender um pouco melhor a diferença entre coluna e medida E aí aqui a gente vê aonde estão as nossas tabelas também Por quê? Se eu tivesse mais de uma tabela aqui dentro desse modelo Eu poderia relacionar essas tabelas Para pegar a informação de uma para outra e de outra para uma, beleza? Mas a gente não vai trabalhar com relacionamento aqui dentro desse minicurso específico, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na guia exibição de dados Nessa guia do meio que está aqui, então eu vou clicar nela E aí o que eu vou fazer aqui é A gente vai fazer uma coluna nova Então o que eu posso fazer? Dentro das fórmulas no Power BI eu posso fazer colunas O que são colunas dentro do Power BI? A gente vai criar uma informação nova aqui Só para você entender o conceito de medidas depois, beleza? Então o que a gente vai fazer é Aqui a gente vai criar uma coluna nova Então eu vou vir aqui em ferramentas de coluna, beleza? Tenho aqui ferramentas da tabela também, mas vou clicar aqui em ferramentas de coluna para você ver Então, ferramentas de coluna E aí quando eu clico aqui em ferramentas de coluna Vai aparecer aqui do lado uma nova coluna, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui a nova coluna E aí a gente vai fazer uma coluna nova Como o gênero aqui, beleza? Então o que eu vou fazer é Vou entrar aqui, vou dar um zoom aqui na barra de fórmulas para ficar melhor para você E aí o que eu vou fazer é Vou colocar aqui a coluna gênero Então aqui a gente vai usar a fórmula c Dentro do Power BI que é a fórmula if No Power BI as fórmulas são em inglês, beleza? Então o que eu vou fazer aqui é Está vendo que tem uma coluna aqui chamada m barra f Se essa coluna aqui for igual a m Vai aparecer masculino nessa coluna aqui Caso contrário, ou seja, caso seja f Vai aparecer feminino, beleza? Então eu vou chegar e falar Essa coluna aqui está igual a m Se sim, masculino Se não, feminino Então eu vou colocar a fórmula if e f E aí para entrar na fórmula A gente vai apertar a tecla tab Beleza? A tecla tab ela fica em cima do caps lock aí no seu teclado Ou do fix Então apertei a tecla tab E aí ele vai me pedir aqui Logical test, ou seja, teste lógico Como que eu vou fazer? Para eu chamar uma coluna dentro dessa tabela aqui no Power BI Eu vou usar o colchetes Então eu vou abrir o colchetes E vou selecionar a coluna m barra f aqui Então eu cliquei nela For igual E aí ela tem que ser igual aqui Vamos fazer o teste como se fosse igual a m Então como é que eu vou colocar o m aqui dentro Dessa fórmula aqui Vou abrir aspas E aí vou colocar o m Fechar as aspas Beleza Então o que vai acontecer? O meu Power BI Ele está me pedindo ponto e vírgula Porque o meu Power BI está em português Se aqui tivesse uma vírgula aqui para você Entre o logical test e o result if true O que você vai fazer? Você vai marcar uma vírgula, beleza? Olha aqui se está pedindo ponto e vírgula Se estiver pedindo ponto e vírgula Você vai botar ponto e vírgula Caso contrário você vai pedir vírgula Beleza? Então ó Ponto e vírgula Result if true Ou seja Qual é o meu resultado se for verdadeiro? Se essa célula aqui Se essa coluna for igual a m Eu vou abrir aspas E vou colocar masculino Fechei as aspas Vou dar um ponto e vírgula E aí o que eu vou fazer é Result if false Ou seja Se esse cara aqui não for igual a m O que vai ter que aparecer? Vai ter que aparecer feminino Então eu vou botar aqui ó Aspas Feminino Fecha aspas Fechei o parênteses Dei um enter Então ó Dei um enter E aí o que acontece? Ele já vai trazer aqui para a gente Masculino Feminino 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 E aí ó Quem tem m Vai masculino Quem tem f Vira feminino Beleza? Esse conceito aqui É um conceito de coluna No Power BI Só que A gente também tem O que a gente chama de Medidas Dentro do Power BI Ou seja Na coluna Vem um resultado Para cada linha Beleza? Então tem um resultado aqui Para cada linha da minha tabela As medidas Elas vão ser diferentes Elas vão ser um total Dentro do nosso Power BI Ou seja Eu quero contar Quantas linhas tem nessa tabela Não faria sentido Em que todas as linhas Dessa tabela aqui Armazenassem O total de linhas Para a gente Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar Pô, beleza Então eu quero armazenar Um numerozinho aqui Dentro do Power BI Para falar o total De linhas dessa tabela Beleza? E aí como que a gente vai fazer isso De forma organizada? De forma com que Fique muito fácil de entender E muito fácil de localizar Onde é que estão as medidas Dentro do nosso modelo aqui A gente vai vir aqui Dentro da página inicial Aqui Beleza? E aí Eu tenho uma ferramenta aqui Que ela se chama Nova tabela Tá vendo? Então vai fazer o seguinte A gente vai clicar aqui Em nova tabela Maravilha E aí o que eu vou fazer é Eu vou criar uma tabela De medidas Beleza? Para que? Para que todas as nossas medidas Elas fiquem exatamente aqui Aqui embaixo Então eu vou criar a tabela de medidas Então eu vou colocar Medidas Vai ser igual E aí quando aparecer Esse cara aqui para você Add columns E etc Todas as fórmulas Que você pode usar Você vai dar um esc E dar um enter Beleza? Então ó Quando eu dou o enter O nome da minha tabela aqui Já vira medidas Beleza? E agora Que vem as medidas Para a gente calcular Então o que eu vou fazer? Agora Eu quero calcular Por exemplo O nosso total faturado Então O que eu vou fazer é Dentro da tabela medidas Eu estou aqui na tabela medidas Com ela clicada aqui Esse cara aqui vazio Eu vou criar aqui Uma nova medida Beleza? Então ó Nova medida Cliquei aqui nesse cara Tranquilo Então ó Nova medida E aí ele vai criar Uma medida aqui dentro Tá vendo? Tem aqui medida Dentro da tabela medidas Então o que eu vou fazer é Vou colocar aqui Antes do nosso igual Ele está sempre aqui O nome da nossa medida E depois do nosso igual Ele vai ser a fórmula Que a gente vai usar Então antes do igual A gente pode fazer qualquer coisa aqui Eu posso colocar qualquer nome Qualquer palavra Caractere especial Não é bom usar caractere especial Mas assim Você pode usar qualquer coisa aqui Depois Você tem que entrar dentro da linguagem Que é a linguagem DEX Que a gente está usando aqui Que se chama Data Analysis Expression Beleza? Então o que eu vou fazer aqui é Vou chegar aqui E vou colocar a medida Total faturado O total faturado Ele vai ser igual A soma Então eu vou usar Se as fórmulas no Power BI São em inglês Soma Vai ser sum Então eu vou colocar S-U-M E aí como é que eu faço Para entrar na fórmula Aperto o tab Maravilha Aí o que ele vai me pedir Ele vai me pedir A coluna Que eu quero somar Eu quero somar a coluna Valor E aí olha só Esse cara aqui Dentro do colchetes É o nome da minha coluna E fora do colchetes É o nome da minha tabela Eu tenho a tabela base Base Coluna valor Que é a coluna valor Que está aqui A última Então ó Coluna valor aqui Então eu vou clicar Na coluna valor aqui Fecha o parênteses Dou um enter Beleza? Então ó Maravilha Já tenho aqui E aí como é que eu vejo O resultado dessa medida? Está vendo que ele não está aparecendo Aqui para a gente? Não tem problema nenhum Como é que a gente faz Para ver o resultado dessa medida? A gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui Na guia Exibição de relatório Beleza? Essa primeira guia aqui Onde a gente coloca Os nossos dashes E aí O que eu vou fazer é Eu vou chegar aqui E vou adicionar Um recurso Que me permita Visualizar esse número Que basicamente A gente vai chamar aqui De matriz Então Do lado desse Rzinho aqui Eu vou clicar nessa matriz A gente sempre vai usar Esse elemento Para visualizar Os nossos resultados Tranquilo? Então ó Vou clicar aqui na matriz E aí ó O que vai acontecer? A gente vai pegar aqui E como é que eu faço Para trazer O valor ali Do total faturado? Eu vou clicar aqui No total faturado Pressionar E arrastar Para valores Então ó Arrastei aqui O que vai acontecer? Ele já vai trazer Para a gente aqui O total faturado 6.702.701 Só que Esse valor aqui Ele pode estar muito pequeno Para você Então o que a gente pode fazer Para a gente já deixar No padrão aqui Essa matriz Para as próximas medidas Que a gente fizer A gente colocar aqui também A gente pode fazer o seguinte A gente pode aumentar Um pouquinho o tamanho dela Beleza? Então eu vou aumentar Bastante aqui Vou deixar ela bem grandona E aí ó Vem aqui Na parte de formatação Você vai conhecer isso já já E vou procurar aqui em cima Por tamanho Então você vai escrever aqui Na barra de pesquisar Tamanho Tamanho Maravilha Tamanho da fonte global A gente vai trocar Para 16 E aí ó Ele já chega um pouquinho Maior aqui Se você quiser um pouquinho maior Pode trocar para 20 também Que aí você já vai ter O total faturado aqui Bem melhor Beleza? Então Maravilha Criamos o total faturado ali E aqui ó O total faturado Está dentro da minha tabela de medidas Então o que você pode fazer? Você não precisa voltar Lá na guia de exibição de dados Para fazer as suas fórmulas Mas Como uma boa prática Como você está começando No Power BI aí Provavelmente A gente vai fazer aqui Na guia de exibição de dados Então o que eu vou fazer é Voltei aqui na guia de exibição de dados Estou aqui Dentro da tabela medidas Está vendo? Dentro da tabela medidas Então eu vou clicar nela aqui E aí beleza O que eu vou fazer? Vou criar uma nova medida aqui Tranquilo? Então ó Nova medida Maravilha E aí eu quero fazer A quantidade de vendas Então eu vou colocar aqui QTD De vendas Vai ser igual E aí como é que eu faço Para contar A quantidade de linhas De uma tabela Eu posso usar a fórmula COUNT ROWS COUNT ROWS COUNT de contar ROWS de linhas Então ó COUNT ROWS E aí ele vai me pedir Uma tabela Como é que eu faço Para trazer aqui Qual tabela que eu quero selecionar? Eu quero selecionar A tabela base Então a tabela base Ela já está aqui para mim Então eu vou clicar aqui na base Fechar o parênteses Dá um ENTER Beleza? E aí o que eu recomendo Você fazer? Sempre que você Fizer uma medida nova Você vai lá na guia Exibição de relatório E aí ó Vou contar Vou colocar aqui ó Minimizar aqui a grade Ou tirar aqui A pesquisa desse tamanho Então ó Cliquei no x aqui Na barra de pesquisa Já vem normal para mim Volto aqui para a parte Que eu coloco os campos Que é a parte de adicionar dados Então ó Cliquei aqui nesse cara E aí o que eu vou fazer? Eu não preciso tirar O total faturado Eu posso arrastar A quantidade de vendas Para cá Então ó Quantidade de vendas Para cá ó 1999 Se a tua tabela Ficou com o total faturado Na frente É porque você colocou A quantidade de vendas Embaixo do total faturado Você pode ir trocando aqui ó As posições aqui Se você quiser E aí você consegue Ter uma visualização diferente O que vem primeiro aqui Na parte de valores Fica à esquerda O que vem depois Vai andando para a direita Tranquilo? Então ó Quantidade de vendas 1999 Vou voltar lá Tranquilo? Então ó Exibição de dados E aí a gente tem Mais três medidas Para fazer aqui Dentro dessa aula Beleza? A primeira medida Que a gente vai fazer aqui agora Vai ser Máximo e mínimo Então o que eu vou fazer é Dentro da tabela de medidas Então eu cliquei aqui nas medidas O que eu vou fazer? Nova medida E aí eu vou colocar Por exemplo Como maior venda Então ó Maior venda Maior venda Vai ser igual ao máximo Então eu vou usar a fórmula Max Beleza? Então ó Max Sem acento Tranquilo? Então ó Apertei o tab E aí o que eu vou fazer? Eu quero pegar a maior venda De qual coluna Tá? Qual coluna que eu quero aqui? Ele pede ó Column name Or Scalar 1 Ou seja Coluna O nome de uma coluna Ou um vetor aqui Então o que eu vou fazer? Vou apertar O colchetes Para chamar uma coluna aqui E eu quero O seguinte ó Se eu chamar Com colchetes Sozinho Como eu estou Na aba medidas O que vai acontecer? Ele vai trazer só As informações Dessa tabela medidas aqui Só que eu não quero Só dessa Dessa Tabela Eu quero lá da aba base Então eu vou escrever aqui ó Base E aí sim Ele já vai trazer Todas as colunas Da aba base Para mim Então ó Eu quero achar O maior valor Da coluna Valor Então ó Base valor Fechei o parênteses Dei um enter E aí o que a gente vai fazer Aqui também A gente vai fazer O mínimo Então ó Vou vir aqui Em nova Medida Beleza ó Então já estou aqui Em ferramentas de medida Nova medida Você pode criar Ou por aqui Porque eu estou clicando Aqui na coluna Na medida maior venda Ou pode clicar Aqui na tabela de medidas E vir aqui em nova medida Não tem problema nenhum Tá? Como você preferir Mas tem que clicar Aqui no nova medida Porque se você Tentar Fazer a fórmula aqui ó O que vai acontecer? Ele vai substituir A tabela medidas aqui ó Na hora que eu dou um enter Por exemplo ó Só pra você entender Ele vai ficar com Exclamaçãozinha aqui ó Tá vendo ó Então não funciona Você tem que deixar A tabela medidas vazia Beleza? E dentro da tabela medidas Criar uma nova medida Aqui em cima Então ó Nova medida E aí sim a gente vai Fazer o seguinte ó Vou colocar ali O menor valor Então o menor valor Vai ser mínimo Como é que eu entro Na fórmula aqui Vou apertar O tab ó Então ó Tab E aí ó Vou digitar de novo Base Valor Que vai seguir a mesma lógica Do máximo Concorda? Então ó Digitei aqui a base Valor Cliquei nela Fechei o parênteses Dei um enter E aí pra fechar O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer O nosso ticket médio Então Que é basicamente A média Do valor das vendas ali Então o que que eu vou fazer? Só pra você ver Que funciona também Dentro do menor valor aqui Quando a gente deu o enter Vai aparecer aqui Esse nova medida Então vou clicar aqui Nesse nova medida Ele já vai trazer A medida aqui pra gente E aí eu vou colocar A medida Ticket Médio Ticket médio Ela vai ser Igual a Como é que é média em inglês? Average Average Beleza? Então ó Average Beleza? Average aqui ó Apertei o tab E aí qual coluna Que eu quero tirar a média Da coluna Valor Então o que que eu vou fazer? Média aqui é da base Valor Cliquei aqui nesse cara Fechei o parênteses Dei um enter Vou bater os resultados Aqui agora Então ó Volto lá Na minha tabela Aqui ó De exibição de relatório Então ó Cliquei lá na exibição de relatório Eu posso chegar aqui ó E tirar esses valores também Eu não preciso deixar Todos os valores aqui Como é que eu faço pra tirar Os valores desse campo aqui? Vou vir aqui no cantinho ó No total faturado E tem um xzinho aqui Dentro dos valores ó Então eu vou clicar uma vez Clicar outra vez E aí ó Pronto A minha tabela Tá normal Só que agora o que que eu vou fazer? Pra bater os valores aqui com você Eu vou colocar ali ó Maior venda Clico e arrasto pra cá Menor venda Clico e arrasto pra cá Quantidade de vendas A gente já viu Ticket médio É o que falta Então ó Ticket médio Arrasto pra cá Então ó Maior venda 999 Menor valor 499 E ticket médio 3.353 027 Beleza? Então essas foram as medidas Aqui dentro Da nossa aula de hoje O que que a gente fez? Basicamente A gente aprendeu a colocar Indicadores ali Dentro do nosso dashboard Então a gente pode fazer Fórmulas Pra gerar Tudo que a gente quer ali Eu não preciso ficar arrastando Como é que as pessoas fazem Geralmente por aí Porque fazendo desse jeito É muito melhor Pra você começar a pegar o hábito E principalmente Quando você faz desse jeito Você consegue adicionar Cálculos mais complexos Dentro do Power BI Conforme for passando o tempo aí Fechado? Bom Espero que tenha feito Muito sentido pra você Se você chegou até aqui Deixa o teu like Comenta aqui embaixo O que que você achou dessa aula Se você tem alguma sugestão Algum feedback Comenta aqui pra gente Beleza? E eu te vejo na próxima aula Fechado? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! Tchau